Estamos aqui, Fernanda e o pai dele. Estamos a sair aqui e fazer o trabalho preparado para o aniversário dela, dia 25. Olha nas câmeras, olha! Olha, olha, olha! Olha então! Um dia vai ser mocinha, um dia bebeça, recordação vai até muito distante. E já estamos juntos, ok? Mua!